O dia 28 de abril foi marcado por várias paralisações, greves em todo o Brasil. Os trabalhadores brasileiros foram às ruas hoje mostrar sua indignação quanto às propostas cometidas e enviadas ao Senado e à Câmara dos Deputados pelo governo Michel Temer. A reforma da Previdência, a reforma da trabalhista, essas são as principais causas das greves pelo Brasil. E aqui em Coruatá, professores, trabalhadores rurais, motoristas, todo mundo vieram às ruas para se demonstrar contra essas propostas. O Sindicato dos Trabalhadores é uma das classes que vai sofrer mais com essa reforma trabalhista e previdenciária. Tem uma paralisação nacional, o Brasil inteiro se manifestando contra essas reformas absurdas, contrárias ao direito do cidadão, ao direito dos trabalhadores, ao direito do povo. E o sindicato, o movimento sindical do Brasil inteiro se manifestando, junto com as outras classes, como aqui nós estamos, tem professores, tem gente da saúde, tem de várias classes as pessoas que estão aqui, contrário à reforma da Previdência Social, reforma trabalhista. Todas são as reformas que realmente vão sacrificar a vida do nosso povo, principalmente dos simples, dos humildes, dos trabalhadores, e nós não podemos aceitar. Então, teremos que nos fortalecer, se levantar contra esse governo ilegítimo, governo covarde, contra a população mais simples, mais humilde, e os trabalhadores rurais não aceitam. E nós que representamos essa classe de uma forma que não aceitamos também, até porque tirar direito dos trabalhadores isso é covardia. Eles teriam que burir com as grandes fortunas, é com os corruptos que roubam dinheiro público, é com aqueles que têm uma aposentadoria de 30 salários, é com aqueles que realmente têm uma aposentadoria com uma idade menor de 45, 50 anos, como é a condição deles, como teme outros políticos que realmente estão envolvidos em corrupção, e são esses que tiram o direito dos trabalhadores e que querem, de qualquer forma, diminuir aos trabalhadores. Só falta a nossa sociedade entender que é uma paralisação que envolve toda uma sociedade, porque se a sociedade não entender, eles vão tomar conta da história do Brasil e prejudicar a todos nós. Você é prejudicado, você que não veio, você que está aí. Então, vale a pena você pensar, articular, fazer reflexão que você é prejudicado. Então, os trabalhadores rurais, a sociedade como um todo, precisa pensar nos seus direitos, precisa pensar na garantia de direitos que estão sendo trabalhados para ser tirados da Constituição Federal, conquistados com muita luta, e nós precisamos fazer essa paralisação no Brasil inteiro. Por isso, estamos paralisados aqui, na praça, fazendo também esse protesto contra a reforma da Previdência. Daqui, vamos sair encaminhada até o INSS, onde vamos paralisar lá também, para a gente fazer as ações, o movimento, o nosso grito, de repúdio à reforma da Previdência, e à reforma trabalhista, que já foi votada em parte, nós podemos lutar para reverter, e não ser mais ela da forma que está, traz contra o direito do cidadão. Há um governo ilegítico, há um governo arbitrário, há um governo que persegue os trabalhadores assalariados, há um governo que persegue os professores, há um governo que persegue a sociedade no geral. Aqui também, nessa manifestação, vários professores participando. É um projeto, claro, que não vai de encontro com as ideias dos professores, a questão da reforma da Previdência e trabalhista. Exatamente, né, é um bom dia a toda a população de Coruatá, e nós, como educadores, estamos aqui, dando todo o apoio, aquelas pessoas, assim como nós, que somos contra a reforma da Previdência, né, que ela está indo contra a vontade de toda a população brasileira, e os professores de Coruatá não poderiam, de maneira alguma, ficar fora dessa manifestação. Aqui em Coruatá, a Câmara de Vereadores foi contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Inclusive, fizeram uma votação de repúdio contra essas medidas. Aqui nesse manifesto, o vereador Diogo, do PT, também participa dessa manifestação, e falou do repúdio, aliás, ele é do PT também, é um dos principais partidos que luta contra essas reformas do novo governo. Em Coruatá, como em todo o Brasil, mais de 90% da população se posiciona frontalmente contra a reforma da Previdência. O que não é reformar a Previdência, é tirar direitos conquistados ao longo de muitos e muitos anos de lutas do movimento sindical. Nós apresentamos uma moção de repúdio lá na Câmara. A Câmara aprovou, apenas três vereadores se manifestaram contra a moção de repúdio, que a moção é dizendo que aquela casa é contra. A Câmara de Vereadores de Coruatá é contra a reforma. Apenas três vereadores se posicionaram diferente, mas nós acreditamos que a luta do povo brasileiro, a luta dos parlamentares que representam os trabalhadores ali no Congresso, ela terá um efeito significativo e nós mudaremos a história dessa reforma. Não a reforma, sim ao direito dos trabalhadores. Essa é a nossa palavra. Trabalhadores também se reuniram nesse cruzamento onde estamos, aqui que fica em frente o Banco do Brasil. Aqui, trabalhadores associados no sindicato Sintraf e também no Simproem, Sindicato dos Professores, vieram para este ponto também mostrar seu repúdio contra as medidas propostas pelo governo Michel Temer. Hoje, dia 28, há greves em todo o Brasil e aqui em Coruatá, dois pontos foram registrados de movimentos de trabalhadores fazendo a sua manifestação. Aqui eles param quando o sinal fecha e mostram a todos que vem chegando faixas, escritas, os repúdios que tem contra as reformas do governo Michel Temer. O Sintraf, que é um sindicato voltado à classe dos trabalhadores rurais, também está na luta. Dona Marisvaldo, o Sintraf também é contra essas medidas do governo? Claro, a gente é contra, né? Porque a gente sabe que o agricultor é o mais prejudicado, o mais sofrido, né? Então, a gente está na luta e a gente não pode parar. Porque a gente sabe que essas conquistas que nós temos hoje foi fruto de muitas pessoas que perderam a vida nesse movimento lutando pelas todas as classes, principalmente a agricultura, né? A gente sabe que hoje as coisas não estão fáceis, é um direito nosso conquistado e a gente não vai abrir mão desse nosso direito nem de lutar pelos nossos companheiros nem nossas companheiras, né? Porque são pessoas sofridas, a gente sabe que hoje a renda que o povo tem é só do coco, a roça não está dando mais porque é no pé do toco. Então, a gente não tem apoio de governo nenhum. Então, isso aí a gente não vai aceitar de forma alguma. A luta nossa é incansável, a gente não vai parar por aqui, a gente vai lutar pelos nossos companheiros, para que a gente dêem dia das melhores, né? Porque a gente sabe que hoje a gente se aposenta com 55 anos, homem com 60, mas a gente chega lá já arrasto, né? E a gente sabe que é um salário mínimo, não é nós que estamos dando esse prejuízo na Previdência, né? Tanto dinheiro jogado fora. A gente fica se imaginando que o pobre é tão sofrido, um salário mínimo que ele ainda quer tirar de uma pessoa, uma esmola, né? E ainda mais essa reforma, por exemplo, da Previdência, que vai dar condições de 40 anos de contribuição, o trabalhador rural que é tão sofrido não vai chegar a essa idade. Não vai chegar, porque hoje a gente pagando o sindicato, quem paga 10 reais no sindicato, você vai quebrar 15 quilos de coco, para pagar uma mensalidade mensal. Você não tem condição de pagar a Previdência, né? Não tem condição, né? Então, eu acho que não podemos aceitar de forma alguma.